Bom dia pessoal, estou aqui em casa e aproveitando para fazer essa denúncia Denúncia no qual a Ibaza, a falta de respeito da Ibaza com todos nós moradores, com todos nós consumidores A qualidade que é a água, com dois dias na caixa a água está fedendo, a água está verde Uma qualidade ruim, essa falta de respeito Isso é uma falta de respeito com nós Nós somos pais de família, nós pagamos nossas contas em dias E a falta de respeito da Ibaza com a gente De mandar uma água verde, uma água Em dois dias a caixa ficou podre na caixa, fedendo Uma cheira terrível, estou aqui mostrando a caixa d'água A qualidade aqui, olha a caixa d'água, para não dizer que é mentira No qual a Ibaza está fornecendo essa água para a gente As outras vezes não, foi a água Mas dessa última vez, a qualidade da água foi uma água ruim Não sei de onde ele pegou essa água, porque foi péssima essa qualidade dessa água Com dois dias, olha a qualidade, olha a cor dessa água aqui A água com dois dias na caixa fica podre Prodecendo água, fedendo dessa E ainda tem coragem de mandar a conta para que a gente possa pagar Para a gente pagar, isso é uma falta de respeito Isso é uma falta de respeito da Ibaza Com nós moradores, com nós consumidores Certo? Uma cidade com nível de Itanhaçu Uma cidade maravilhosa Passar por uma situação dessa, essa falta de respeito Nós não temos uma barragem que presta Nessa época a barragem, a água acaba e fica aí mendigando água ainda para a gente Além de mandar uma conta cara Com preço estourado E ainda manda uma água de qualidade ruim dessa Que ninguém sabe nem aonde eles pegaram essa água Eu agradeço, muito obrigado 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 Obrigado.